da manhã. Entrevista. Oito horas e trinta e três minutos já em nossos estúdios, presidente da Câmara, vereador Cláudio Sorocaba. Bom dia, presidente, tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia, Kiko, o Link está acompanhando, o Ramir, se nós acompanhando, e todos vocês que estão acompanhando aí, né, pelo rádio, você que está no seu carro, você que está no seu Face, na rede social, é muito importante estar aqui, obrigado mais uma vez, Kiko, por esses passos da Câmara Municipal. Aliás, essa semana falamos com o Zé Alão, presidente da Câmara de Votorantim, fizemos também um balanço aí do ano, foi muito interessante. Mandar um abraço pro Zé Alão, meu amigo, ele, é, tem um trabalho excelente aí, parece que já foi feito uma quantidade, vamos, é, ele não pode ser reeleito, né, Thiago, né, então está caminhando bem pra... Do PSDB. Prefeito, presidente, é, é. Aliás, o senhor tá fônico, falou muito em Brasília. Olha, foi uma viagem muito boa, produtiva, né, e além da gente ter essa parte aí do BRT, porque foi uma conquista grande, principalmente pra nós da região ali, naquele parque bonito, que é o parque do Ipiranga, vai ter lá um terminal, né, bonito, com todos os equipamentos, então a gente fica muito feliz de levar mais uma melhoria. Eu conheci aquilo como Lilu. É, o Lilu, né, uma cidade, né. Uma cidade ali, o bairro cresceu, né, foi pavimentado. Reformaram as casas, ganharam dignidade. É, foi dada a escritura pra aquele pessoal lá, então todo mundo tem seu documento, da casa, então... É o Luiz Francisco que agitou isso naquela época, que ele era vice-prefeito do Flávio Chaves. Então, essa viagem pra Brasília foi muito importante e depois trazemos lá pra lá o primeiro lugar, né, do Brasil, né, do Brasil, né, o Brasil. Cidade acima de 500 mil habitantes, né. Então, pra nós foi, e disputamos duas cidades fortes, né, então, pra nós foi muito importante essa viagem pra Brasília. Porque mostra na... nesse cenário todo, né, as pessoas que assistem a TV Bandeirantes, que aliás é uma potência, os empresários também querem saber aonde investir. Na medida em que ele vê que por dois anos consecutivos uma cidade vence um prêmio, né, significa, aliás, um prêmio técnico, resultado avaliado de uma maneira de pesquisa, tudo direitinho, quer dizer, é um motivo realmente de orgulho, não é nada fake, né. É, exato. E por coincidência, aí encontramos também em Brasília o Márcio, que foi candidato ao Senado aqui, e ele falou que ele fez um trabalho... Márcio França, né. Márcio França, ele fez um trabalho... Que deve ser ministro da cidade, né. É, pelo jeito que tá caminhando, e aí ele tava falando, falou assim, aí ele mesmo citou, falou assim, olha, Sorocaba é uma cidade tão linda, se anda as ruas, tudo sem buracos, sem nada, tem um buraco, outro quando chove acaba aparecendo, ele falou, mas as avenidas principais, ele falou, ó, vocês não sabem o que que é andar na baixada lá, porque aquela... Chove demais, é úmido demais, é úmido demais, ele falou isso, falou, então, olha, Sorocaba, ele falou, uma das melhores cidades que eu já vi do estado de São Paulo, e isso palavras dele. Dá orgulho, né. É, a gente fica feliz, né, saber que a gente tá podendo, colocando o dedinho da gente também nessa administração. Além desse, da, da questão do prêmio, é, o que que o senhor gostaria de destacar, é, de acontecimentos positivos pra Sorocaba, é, nesta viagem que foi o senhor, prefeito Manga e o vice-prefeito Fernando da Costa. Olha, é, aqui... Quais outras agendas? É, aqui, aqui em primeira mão, é, nós estamos, já vamos entrar depois com o projeto, pedindo, já conversei com o prefeito, né, conversando com a liderança de, de Brasília, o governo federal tem um sistema de bairro inteligente, então, é um projeto que foi, eu quero ver se eu consigo ir pra Foz do Iguaçu, porque tem lá um sistema que foi implantado, o primeiro bairro inteligente no Brasil, começou em Foz do Iguaçu, então, são semáforos inteligentes, que é, né, segurança, é, a iluminação em LED, com câmera em todas as iluminações, então, é um projeto que eles estão instalando em, em bairro, e eles se prontificaram em fazer esse projeto, pra poder, quando nós falamos do Júlio de Mesquita Filho, um bairro com 3.500 casas, também cresceu o olho, também, na liderança Brasília, pra gente poder ver se se empranta aqui em Sorocaba, e a gente vai começar a fazer esse trabalho. Muito bem, mais visitas? Essa foi a grande, o grande destaque. Exatamente, o grande destaque. É, e o assinatório do Bertha? Eu não vou conversar com nenhum deputado do seu partido. Eu fui, quero mandar um abraço, tá vendo como você foi? Quero mandar um abraço aqui, pro meu amigo, é, o Márcio Alvina, estive no gabinete dele, tivemos reunião, tivemos reunião também no, no gabinete do, do Marcos também, que é o, o Marcos Pereira, que é o presidente, né, do partido do, do nosso prefeito, é, e o, o Márcio Alvina assumiu um compromisso até desse, é, desse recurso que eles têm, né, porque agora não é com o governo federal, né, não é com o presidente, agora é com o presidente da Câmara, né, que, que libera, ó. As emendas, né. As emendas, né. As emendas de relatores. De relatores, então, é, ele falou que tem um recurso bom lá, que ele vai tá fazendo esse trabalho em cima, pra poder ver se consegue ainda, esse ano, mandar pra saúde, pra nós aqui, um recurso. É, vereador e presidente da Câmara, Cláudio, é, quando a gente fala, né, republicanos, a gente sabe que o PL não vai pra base do governo. Vai, obviamente, é, a maioria dos partidos, doze ou treze partidos, já estão alinhados, inclusive, o PT, na eleição do Arthur Lira. Então, isto é um, é um detalhe. Aí, ajuste de quem vai presidir comissão de orçamento, comissão de, é, comissão de, de constituição e justiça, que são comissões importantes pro governo federal, né, pro executivo. E vice-presidência, então, isso é uma divisão e uma conquista de cada qual com esses blocos que se reúnem para reeleger o Arthur Lira. Porém, o governo vai formando uma base, né, base específica, é, é, União Brasil, PSD, PT, é, o partido do vice-presidente, o PSB, também, enfim, alguns, é, PSOL, é, PCdoB, são partidos que vão, é, se alinhar numa base de garantia mínima para não votações constitucionais, mas votações, é, é, regulares dentro da, 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 da Câmara, da Câmara inicialmente. É, o Republicanos, o Marcos Pereira, é, disse que o partido deve ficar livre pra votar, mas eu acredito em alguma adesão. O PL é diferente, mas o senhor acredita que o presidente Lula constrói uma maioria, é, para votações simples na Câmara dos Deputados e também no Senado? Eu acredito que sim, o Lula, ele tem uma, uma habilidade política, né, que a Dilma não teve lá atrás, né, então, ele tem essa habilidade. Que o senhor tem aqui. Não, eu não tô fazendo média, não. Essa habilidade política, o PL já anunciou que também vai votar junto pra reeleição do Lira também. Do Lira também. Então, já anunciou, né, com os noventa e nove deputados, vai tá votando junto também. Então, isso começa a ser construído. É, eu acredito que o nosso partido, o PL, aquilo que for bom pra cidade, aquilo que for bom pro país, né, o partido vai estar votando junto. Não vai ser uma oposição cerrada. Não, não vai ser. Principalmente agora, nessa PEC que está tendo, o partido vai votar junto. Até porque os dois candidatos, tanto Bolsonaro quanto o Lula, enquanto candidato, garantiram o auxílio Brasil e não se sabe se agora a Bolsa Família retorna nessa condição. E não é só isso pro próximo governo. Tem que ser aprovado, conversando com os deputados em Brasília, porque se não aprovar também agora, o Bolsonaro não fecha a conta dele também pra poder, senão ele fica inelegível, né. E um presidente que teve aí praticamente cinquenta por cento dos votos. Cinquenta e oito milhões. É, é muito voto. Ele tem que ficar aí disponível pra poder disputar outras eleições, né. Então, aprovando. Por isso que os dois partidos, muitas vezes o PL, junto com a base do governo e o governo que tá entrando, tão fazendo esse acordo porque é interessante pros dois lados. Perfeito. Né, porque se não vota, não consegue fechar a conta, não aprova as contas do do governo que tá saindo. Então, isso é importante pros dois lados. E manter essa promessa que eles fizeram, porque não pode, eu falo, o povo já tá cansado de ser enrolado. Então, principalmente as pessoas que mais precisam, é aquelas pessoas que muitas vezes votou, acreditando nos dois, nas duas propostas do governo, que ia manter essa ajuda de custo e precisa, porque elas pessoas que mais precisam. Eu só falo aqui. Mas eu achei engraçado ontem, porque a Casa Civil mandou pra Câmara dos Deputados, um projeto de lei pra encerrar com a emenda de relatores. E aí ficou interessante porque o PP, o presidente do PP, né, o presidente de honra, que é o ministro-chefe da Casa Civil, me ajuda ali com o nome do Círio Nogueira, né, que é senador também, a mãe dele é a primeira suplente, tá na suplência. Foi muito interessante porque eles são da base do governo e aí parece que foi uma retaliação porque o presidente Lira, ele disse o seguinte, ele não é nem do Lula, nem do Bolsonaro, ele é da governabilidade, foi essa palavra que ele falou. E me parece que no Palácio do Planalto, o presidente, especialmente talvez o presidente Bolsonaro, mandou um assunto que não deve nem ser pautado. Eu acredito que não. Mas foi mostrar, não tô contente com você. Até porque o Bolsonaro também tá querendo deixar na mão do Lula, porque o Lula criticou tanto esse orçamento secreto, né, e então ele tá querendo, olha, então a partir de 31 de dezembro, primeiro de janeiro, você se vire aí, se você vai deixar ou não, na mão do, né, porque hoje é um ministério não tem muito recurso, por exemplo, de emendas. São 15 bilhões, tá todo na mão do presidente, o presidente se transformou da Câmara Federal, uma peça muito importante. Ele e o presidente do Senado também. É, com aquela força em cima dos deputados. Pode ver que por isso que o Lula vai ser reeleito com o pé na costa. Hoje parece que a eleição fosse hoje, ele teria 75%. O senhor não tem emenda de relator, mas a gente vai sentindo um cheiro de reeleição aqui. Nós estamos trabalhando. O senhor tá trabalhando bastante, né? Estamos trabalhando bastante, nós sabemos que tem vários colegas lá que tem. Nós vamos voltar a falar disso e vamos falar se o senhor esteve fora, aconteceu tanta coisa em Sorocaba, eu vou contar pro senhor o que que aconteceu, tá bom? Nós vamos pra um intervalo comercial, Pedro, e voltamos em instantes com o presidente da Câmara Municipal, falando também dos assuntos locais aqui da nossa Câmara Municipal, em instantes. Café Excel, seu produto da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Jornal da Manhã. Já, já, mais notícias para você. Aonde você quer chegar? Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Beijo quase pra lá. Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi. O futuro é de quem se prepara. Chega de quase, mais importante que decidir, é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. Quinze nove nove meia nove dois cinquenta e um oitenta e um. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos, rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próxima aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo, telefone quinze nove nove um dezesseis oito três meia dois ou pelo site www.clinicaalevato.com.br E aí www.clinicaalevato.com.br E aí o Jovem Pan Jovem Pan Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores. Caminhando lado a lado, no desenvolvimento individual, para conhecer, observar, amar. E assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais. Potencializando talentos, por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral dos nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz. Presente no esporte, na competição, na cooperação, na arte, e no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos, e tornando possível realizá-lo. Oito horas e quarenta e oito minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem o oferecimento de residencial Monte Rei. Seu novo dormitório, e o seu novo Dois Dormitórios, com treze mil reais de bônus. Saiba mais em magnumconstrutora.com.br. Oito horas e quarenta e nove minutos. Nós estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba, do Partido Liberal, do Partido Liberal, Partido do Presidente da República. Presidente, a semana aqui foi agitada, aliás, faz parte do processo legislativo, a gente não tem que achar nada disso incomum. É absolutamente comum, e faz parte de uma rotina. Essa semana nós tivemos aí três CPIs, é isso? É, três CPIs, que foi instalada na Câmara Municipal. Acho difícil, nós tivemos aí duas CPIs instaladas aí pela bancada do governo, porque vários comentários em rede social, tudo, e acho que nós temos, principalmente a gente sendo base do governo, nós temos que levantar e apurar isso daí, porque não pode deixar jogado aos ventos. O governo foi na análise técnica, né? Se ele tinha essa possibilidade, ele foi buscar um encaminhamento de investigação, mas com um nível de controle da base do governo. É técnico. A gente tem mais, sabe jogar o jogo do... É o que permite, é o que permite as regras da Câmara Municipal, do regimento da Câmara Municipal, né? É, exatamente. Eu, ontem, quando eu cheguei de Brasília, eu atendi a vereadora Iari, a vereadora Fernanda, eles também têm a CPI que eles apresentaram, a proposição, eu mandei para o jurídico, eu devo hoje, já estar despachando já, porque ela falou que está querendo trabalhar, eu falei, vai começar a trabalhar o mais rápido possível. Ela já trabalha muito, né? Já trabalha muito. Então, eu devo estar chegando na Câmara hoje, eu tenho um compromisso. Agora, eu vou fazer uma pergunta de caráter, de entendimento para o ouvinte, você pode estabelecer uma CPI com o mesmo objeto, ter duas CPIs com o mesmo objeto, ou pelo menos um item que poderia ser incorporado na nenhuma ou outra? O nosso regimento não permite isso. Então, veja só, se já tem uma CPI que fala em um determinado assunto, então, as outras que vêm depois não é dado sequência. Por isso que nós passamos toda a CPI, e todo o ofício que entra na Câmara, ele é passado para o jurídico, porque para o jurídico poder fazer essa análise, e aí a gente dá sequência. Agora, eu pergunto ao senhor, vamos imaginar que o jurídico entenda que não pode acontecer determinada CPI, a primeira vai, a segunda não vai, é porque ela tem esse vício do mesmo objeto. Aí eu pergunto, o senhor tem um parecer negativo do departamento jurídico. Aí eu pergunto, o senhor decide com a mesa, o senhor põe em plenário, ou simplesmente sepulta aquela CPI, e quem não concordar pode até buscar a justiça comum. É, por isso que o presidente, você falou na parte da justiça, por isso que o presidente não pode decidir, nem a mesa decidir isso daí, porque, veja só, se você coloca uma CPI que tem um parecer negativo da própria Comissão de Justiça, ela não tem parâmetro depois, porque você faz uma CPI, você levanta todos os dados, e para onde que você vai encaminhar? Para o Ministério Público, para a Justiça. E se ela tem algum vício, desde o início, ela perde todo o trabalho. Então, veja só, se tem algum vício de iniciativa, já tem uma outra parecida, e vem um parecer negativo, eu não posso fazer, mesmo sendo da base, ou sendo da oposição, eu não posso, vou dar um jeitinho e vou nomear. Eu não posso fazer isso, porque senão, ela já nasce com um vício de ilegalidade, então ela fica muito frágil, lá na frente, de todo o trabalho ser feito, e depois lá na frente não ter efetividade. Tá, eu fiz um comentário essa semana, presidente Cláudio, que o alvo desse material de CPIs, eu senti um cheiro muito grande de desejo pela sua cadeira. O fato de nós termos a eleição para o presidente no dia 15, criou toda esta situação, eventualmente de quem, não estou citando nomes, de quem eventualmente quisesse a sua cadeira, e não tendo apoio da base do governo, aí vamos excluir o prefeito, não tem a base do governo, e não tem maioria, e aí com isso, tentar criar uma situação, sei lá, embaraçosa. É, é, veja só. Ou seja, o culpado é o senhor. Me falaram isso, mas eu não quero acreditar, Kiko, porque, veja só, uma CPI é um negócio tão sério, né, e não é por causa de uma eleição da presidência, que o pessoal vai fazer uma coisa para poder prejudicar, porque você, quando você chama um secretário, chama um servidor, para ser ouvido, se você não está fazendo um negócio sério, isso daí prejudica a vida da pessoa, porque vai sair o nome da pessoa, vai sair na mídia, Então, tudo isso, então eu não quero acreditar, vieram me falar isso daí, que isso tudo seria, é, questão política pela, pela presidência. Então, veja só, eu ficaria muito chateado se isso fosse verdade. Por alguns vereadores, eu não acredito, para outros, eu acredito que possa ter, talvez um viés de, eu digo assim, não tem amor, é, tem algum interesse que está oculto, se não é a presidência da Câmara, é algo, ou raiva, ou ódio, sei lá, eu acho que é alguma coisa, porque a cidade, todo mundo é muito gostoso, você perde, você ganha. Você vê o que eu sempre falo da Iara, né, não tem ódio da Iara, a Iara, eu sei que não tem troca, quando ela quer uma CPI, é diferente, ela quer apurar, ela quer apurar. Agora, tem outros elementos, alguns se deixam usar, inclusive assinando, é, é, relação, é, de uma CPI, se deixam usar, porque alguns que lideram, eventualmente, estão querendo outras coisas, sei lá eu quais, mais, né, é, em relação àquilo que estão propondo de dificuldade, para ter, talvez, talvez, uma facilidade. É, isso é ruim, porque a cidade está passando um momento, bom, nós somos lá agora em Brasília, semana foi, né, a cidade que ganha em primeiro lugar, é, no Brasil, então, veja só, nós temos que torcer, como a gente estava falando anteriormente, os empresários, que é uma cidade, que a cidade está boa, que tem um, que tem um, um compromisso forte, do legislativo, executivo, a cidade anda para frente, sem briga, sem nada, então, veja só, né, eu sou candidato a presidente, mas, é, se eu tivesse do outro lado, eu não estaria fazendo, é, ser presidente por tudo, né, você fazer tudo para poder, a qualquer preço, essa é a palavra certa, eu estou lá, fazendo um bom trabalho, e eu acredito que a população está contente, a gente tem recebido, várias, milhares de mensagens, para, poxa, esse é o caminho, de trabalhar em conjunto, esse negócio de ficar brigando, porque ficaram quatro anos brigando lá na Câmara, entre o legislativo e o executivo, e a cidade, o que aconteceu? A cidade voltou para trás, ficou parada, e hoje, nós temos a cidade nossa, andando, caminhando, a população está feliz, isso é importante, então, eu falo, o meu trabalho, como legislador, como presidente da Câmara, é trabalhar em prol do nosso povo. Nas minhas contas, e de outros especialistas em Câmara Municipal, o senhor tem uma possibilidade enorme de reeleição, mas tem algumas pessoas que, a princípio, não votariam, não votariam, como é que eu posso dizer, no senhor, na hora H, na hora que perceberem que é inevitável a sua eleição, não vão querer ficar fora de algumas comissões temáticas, aos quais vereadores, vereadoras, são especialistas, e importante está para a fiscalização, para um olhar mais apurado do dia a dia desses temas dentro da Câmara. Então, o senhor acredita que vai com X número de votos? Eu acho que o senhor tem uns 13 votos, no mínimo, de 13 a 14. Mas eu acredito que, na medida em que se perceber que o senhor vai levar a eleição, alguns que não votaram vão se achegar, para votar, na garantia de que sejam indicados para comissões muito importantes, tematicamente, dizendo, para alguns vereadores. Eu vou fazer uma comparação, voltando lá atrás, eu em 2014, eu fui eleito com 14 votos, em 2014, e quando foi em 2015, eu fui reeleito com o voto dos 20 vereadores, tem 19 mais o meu. Então, veja só, nós estamos trabalhando para isso, estamos conversando, e você falou das comissões. É muito importante, aquela, o vereador ou a vereadora, que tem afinidade com aquele assunto, ele participar daquela comissão, porque são as comissões temáticas que são permanentes na casa. Olha, técnico, né? É técnico, porque a pessoa está ali, ela conhece do assunto, ela tem, quando ela faz, por exemplo, um acompanhamento, um projeto que vai para a Câmara, e ela faz, ela tem aquele olhar, talvez do dia a dia, uma professora, uma professora que nem agora, nessa, o Salatiel, que é um professor, ele faz parte da comissão de educação, mas nós temos também, outras pessoas preparadas, nós temos a Fernanda, temos a vereadora Iara, que são preparadas para estar também, nessas comissões. Nós temos o vereador Hélio, que ele poderia, no meu ponto de vista, estar em uma comissão de saúde, um médico que tem um conhecimento. É o único que é médico, é o mínimo que se espera, né? É, então é uma pessoa, que é uma pessoa do bem, o Hélio é uma pessoa, né, iluminada aí, que eu sempre falo, o médico, quando escolhe para ser médico, ele tem que gostar de gente, né? E o Hélio é uma pessoa que, que tem um trabalho, ele tem um nome na cidade hoje, graças a Deus. Então, eu falo assim, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, tudo, essas pessoas, por exemplo, quem conhece do direito, tá na comissão, tudo isso, é formado agora, nesse quebra-cabeça agora, nesse desenho, da composição, porque nós votamos em 1º de fevereiro, as comissões temáticas. Mas isso, a gente já vai conversando, desde já, a eleição para o presidente, você falou, é uma coisa que vai fechando o tabuleiro, para poder chegar lá na frente. Quem está junto, vai ter a maioria, para ser candidata naquela comissão. Então, esse é o objetivo, eu gostaria que a gente pudesse fazer, um consenso ali, é a gente trazer, as pessoas que têm conhecimento, para estar nas comissões, e a gente ainda vai poder ajudar. Faltam 13 dias. É, é, está aí em cima, é dia 15, né? É. Então, o objetivo nosso, é trabalhar, o povo está contente, vamos deixar o pessoal feliz, para que nós possamos, quando terminar, essa legislatura, a gente poder entregar, né, ou ser reeleito, para outras pessoas, mas uma cidade bonita, uma cidade com dignidade. Olha, o filósofo Luiz Henrique, Luiz Henrique Galvão, diz o seguinte, Dória e Bolsonaro, passaram quatro anos brigando, o que aconteceu? Os dois perderam a eleição. se afunda, não serve isso, esse negócio de briga política, eu quero mandar um abraço, meu amigo Galvão, porque também, tudo isso, esse bom relacionamento, que hoje tem, o Legislativo com o Executivo, é na pessoa, e você já foi secretário, né? E não é fácil. E não é fácil, porque muitas vezes, você atende um aqui, e nós vereadores, assim, nós pedimos hoje, para fazer, para tapar o buraco, mas amanhã, a população pede de novo, um outro buraco, nós já estamos querendo de novo. Claro. Então, o atendimento, mas aí eu falo, o vereador não pede nada, para ele, Kiko. Então, o vereador pede, né, para a população, e o Galvão, ele tem feito esse trabalho, aí, e principalmente agora, que nós ficamos fora, e ele ficou aí, apagando fogo, tal, tal, então, o presidente Lula, quando ele quer promover alguém, ou qualquer político promover alguém, ele se aproxima, né, o senhor ficou muito próximo do prefeito, esses últimos dias, hein, quem sabe, numa próxima eleição, isso possa ir em um outro cargo. Presidente, eu vou, eu quero agradecer muito, a sua presença, né, e vejo que, que, eu acho que vai se construindo, aí, um processo de reeleição, outros nomes, podem aparecer, mas precisa ver se tem o voto suficiente, porque, é, quem lhe conhece, o senhor é muito habilidoso, muito habilidoso, inclusive, em tratar com respeito, os adversários, e isso faz a diferença, o senhor tem posição, mas não, não cria dificuldade, diante daquilo que não se pode criar dificuldade, criando escaramuças, como diria o Dorovando Moreira Filho, comentarista da nossa querida Rádio Clube, então, eu quero agradecer a sua presença, semana que vem, estamos juntos aí, se bem que, eu não sei se o senhor vai estar muito próximo da eleição, vai estar trabalhando, não sei se consegue estar aqui, mas, está convidado para a gente fazer um balanço, e antes do ano terminar, de qualquer forma, a gente vai fazer um balanço do ano todo, daí, quem sabe, já sentado de novo naquela cadeira, por mais dois anos. Eu que agradeço esse espaço, quero mandar um abraço aqui para o Luiz Santo, né, e o vereador Fausto, o vereador Luiz, o vereador Fausto, que tocaram, cuidaram da nossa cidade com tanto carinho nesses dias, e os vereadores que votaram aí nessas duas sessões. O vereador Luiz Santos, na verdade, foi um grande representante do prefeito, acolheu, ele foi realmente uma pessoa muito acolhedora esses dois dias. E, automaticamente, eu transmitido o cargo para ele, para o presidente, automaticamente, ele entrando, representando o prefeito, nos compromissos oficiais, o Fausto, automaticamente, foi o representante do prefeito. Foi o representante nosso na Câmara. Então, e também quero mandar um abraço também para a Associação Comercial, você está agora, numa sessão solene, de 100 anos da Associação Comercial, você está no centro lá, prestigiando também, esse pessoal que trabalha muito na cidade. Deus abençoe, muito obrigado, e um abraço a todos. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Ramon, um momento muito difícil. O prefeito não está bem, está com gripe, o prefeito. Está com gripe hoje. Está gripado. E o doutor Almir também, o Ramon perdeu o pai dele, onde foi o enterro do pai dele, onde foi o enterro da mãe do doutor Almir. Então, nós tivemos aí duas percas na família, na família, eu sempre falo, na família da Câmara Municipal. E que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado. Falamos com o presidente da Câmara, o prefeito, já falando do prefeito de novo, não adianta, Cláudio. Presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, falou aqui na Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.